Olá, amigos! Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre rotinas odontológicas, hoje eu vou mostrar para vocês todos os passos que devemos realizar ao manipularmos os moldes e modelos. Devemos sempre realizar anticepsia nos moldes, modelos, aparelhos, próteses, enfim, tudo que entrou em contato com a boca do paciente fica contaminado. Aí começa o ciclo. Caso não seja realizada essa anticepsia, a contaminação passa para os modelos em gesso, que passa para os técnicos e, consequentemente, para as próteses e aparelhos que os mesmos estejam trabalhando. A contaminação cruzada nesses casos é muito comum e a consequência disso é a alta incidência de hepatite do tipo B entre dentistas e protéticos. A rotina de biossegurança adequada é muito simples. Vejam como é fácil. Música Música Tchau, tchau. É isso aí amigos, espero que tenham gostado e no próximo vídeo falarei sobre as rotinas odontológicas que devem ser praticadas na limpeza geral do consultório. Até lá! Tchau!